E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Bom gente, o vídeo de hoje é o seguinte Eu vou falar pra vocês as minhas metas pra 2018 Para o ano que vem, né? Então, já deixa o like e se inscreve no canal, ok? Bom, então, vamos lá, minhas metas O vídeo vai funcionar o seguinte Eu vou falar pra vocês algumas metas que eu quero fazer em 2018 Como assim metas? Coisas que eu quero conquistar, entendeu? Então, vamos lá Primeira meta Eu quero estudar muito Porque dizem assim que no oitavo ano, que é pro ano que eu vou É muito difícil Dizem que matemática é o ano que, meu Deus É muito difícil, entendeu? Então eu tô com muito medo, então eu quero estudar muito, ok? Segunda meta Eu quero terminar de ler meu livro, gente Meu Deus, meu livro Ai, eu vou mostrar pra vocês Esse livro aqui, meu Deus Calma, eu vou mostrar um por um Ó, primeiro Primeiro é esse A Seleção Legal, né? É muito lindo esse livro, gente Meu Deus do céu Só que ele também tem figurino, ó É só escrita Em segundo é A Elite Ó Muito bom também Na verdade, esse segundo livro no começo deu um pouco de tédio Né? Porque não acontecia nada É só treta, treta, treta Chata, sabe? Com o príncipe Então... E esse que eu tô lendo A escolha Esse livro é bom Teve treta com o príncipe Só que só um pouco E uma treta boa Teve também É, ataque Ah não Eu ia falar uma coisa Só que senão vou dar spoiler É que uma pessoa morreu aqui Ou aqui Eu acho que foi aqui, gente Mas, enfim Eu quero terminar de ler todos desse livro Não sei quantos que tem Eu acho que são cinco Eu acho que são cinco E eu tô no terceiro Que esse é o terceiro Então eu quero, tipo, muito ler todos, entendeu? Eu acho que são cinco Mas eu quero terminar de ler todos Da seleção Da escolha, né? Da elite Próximo Eu quero fazer uma viagem Eu quero fazer uma viagem com a minha família Eu quero, tipo, viajar Pra um lugar muito legal Que eu nunca fui Sei lá Ir lá ver as cataratas, né? E vai ser muito legal Ver as cataratas do Iguaçu Eu quero ir pra um lugar diferente Porque, sei lá Quando a gente vai em um lugar diferente É meio que uma aventura Porque a gente não sabe Como que é a cidade E quando eu vai viajar É muito legal, né? Quando eu vou com a minha família Porque a gente vai no carro A gente canta A gente faz piada A gente fica o tempo todo conversando, né? E quando a gente chega na cidade Em uma cidade diferente A gente vai querer ficar Num hotel bem legal Porque eu gosto de ficar em hotel Lá tem piscina aquecida Mano, é muito bom É muito bom O café da manhã, gente Ai, meu Deus Café da manhã é muito bom Tem presunto enrolado Tem bolo de chocolate Tem... Tem muita coisa Tem café Tem suco Quando a gente chega Tem uma mesa cheia de comida É muito bom É muito bom Eu fico louca Toda vez que eu penso no hotel Naquela mesa E é gostoso também Que quando a gente sai A gente chega no quarto E tá tudo limpinho Tipo, a gente sai A cama tá toda bagunçada Ai a gente chega lá A cama tá tudo limpa Tá com cheiro Sei lá Um cheiro de homo Tá com cheiro muito bom E tá tudo arrumadinho A única coisa que eu não gostei Do hotel que eu fui Foi o chuveiro Porque o chuveiro era tipo assim Ele ficava aqui E a parte, né Que sai um monte de água Ficava um pouco pra cima Então ele fazia assim Ó Então a gente tinha que ficar Bem no canto pra água Vindo a gente Só que depois Acabei gostando A gente se acostuma, né Se acostuma Próximo Eu quero fazer novos amigos Novas amigas, né Quem sabe, né Próximo Eu quero ter mais experiência No YouTube Por quê? É o seguinte Quando eu comecei A gravar vídeo pro YouTube Eu só comecei Tipo Sei lá Eu fazia por diversão Entendeu Eu gravava por gravar Postava Só posta Não tinha visualização Não tinha inscrito E aí Quando começou a ter visualização Eu gravei vídeo com o Rezende Que ele é um amigo meu Aí eu gravei com ele Foi muito legal gravar com ele Tem vídeo aqui no canal Se você não estiver lá e assistir Ok Então Então eu gravei vídeo com o Rezende E nesse meu canal Começou a dar inscrito Começou a dar visualização Aí eu falei Poxa As pessoas estão gostando Do que eu faço Eu tô levando pra sério o YouTube Próximo Eu quero ter em 2018 Meu primeiro recebido Sabe aquele vídeo Que aquelas YouTubers fazem De recebido do mês As coisas Galera Eu sonho com isso Sonho com isso Eu sempre quis, sabe Abrir caixa E ver coisas novas Ver cartinhas de pessoas Assim Eu sempre quis Sempre quis Então eu espero Que em 2018 Eu tenha meu primeiro recebido Né A gente tem que pensar positivo Né Não pode falar assim Ah Não tá na hora ainda Não vou ganhar recebido Não É que esse ano Não Não vou Tem que pensar positivo Próximo Eu Em 2018 Eu quero começar a escrever Um diário Eu não vou deixar Nenhum dia pra trás Não vou Por quê? No final do ano Eu vou ler O diário inteiro Pra relembrar Tudo aquilo que eu fiz Né Porque em 2018 Vai ser um ano Muito legal O que tá na minha mente Vai ser um ano Muito legal Pra tudo que eu tô planejando Assim É pra ser um ano perfeito Entendeu? Então eu resolvi Escrever um diário Contar sobre todas As minhas viagens Sobre tudo que aconteceu Na escola Entendeu? Próxima E última Bom É Eu quero ficar rica No Skyblock Não sei se vocês sabem O jogo Tipo Eu jogo Sem estar gravando Assim né E Ó Afinal Eu também jogo E agora eu tô jogando Um jogo chamado Skyblock Que com certeza Você deve conhecer Mas se você não conhece É um jogo Que a gente nasce Em uma ilha Né E aí a gente tem que Sobrever nela Com os itens que ela dá E a minha ilha Tá com tipo Quatro andares Três andares Mas enfim Eu jogo com pessoas online Né Aí tipo Tem a minha loja A minha loja Tá fazendo muito sucesso Tipo Eu tô com 15 mil reais No Skyblock Então eu quero ficar mais rica Eu quero ser aquele cara Que tem tipo 100 mil Sabe De dinheiro Assim Quero comprar tudo Quero comprar É Lápis lazuli Mais ferro Diamante Que muito bom E Agora eu pensei uma coisa Se vocês querem Que eu faça um vídeo De Skyblock Deixa aqui nos comentários Ok Que aí eu mostro Pra vocês A minha ilha E eu também Anuncio no Global Que a loja Tá aberta Pra vocês verem o movimento Que é Ok Esse vídeo infelizmente Chegou ao final E eu espero muito De coração Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam De deixar o like Pra mostrar o seu apoio Aqui no canal E também Se inscreve aqui embaixo Com o botãozinho vermelho Logo Que você se inscreve Do lado Vai aparecer um sininho Apertem Pra receber As notificações Do canal Ok Me segue também Nas redes sociais Instagram Musicales Snapchat Ok Então Um beijo Pra todos vocês E tchau